A CIDADE NO BRASIL Está tudo pronto ou vamos ficar aí a fazer mais coisinhas? Estou à procura de um café, estou a ver um café aqui Há um café aqui que se chama Um café típico daqui que é nos subúrbios da estação Vai, toca andar! Olha qual é que é a ideia hoje Opa! Não sei se vai ver a gravação O esquema que eu arranjei para a GoPro não está a funcionar Ora! Primeiro, comboio até Coimbra De Coimbra vamos fazer o reconhecimento Dos primeiros 500km De uma prova chamada Edding Southwest O que é que é isto? 1000km, single stage Cada um faz a sua gestão Hummm Mas Hoje não há tempo para fazer os 1000km Vamos tentar fazer os 500km Que é partir da Coimbra Ir para Norte Até Aroca Depois voltar para baixo Serra da Estrela A nossa ideia Depois é sair um bocadinho do percurso Ir até Castelo Branco Pelo meio Tentar fazer algo Que se chama Um Everesting 10k Ou um Everesting Room O que é que é isto? Já ouviram falar de Everesting? Provavelmente É aquela história de andar para cima e para baixo nas subidas Até fazer 8.848 metros Já fiz uns quantos Agora O Everesting 10k Ou Everesting Room Outras formas de as fazer são O 10k É Sem tempo limite Não podes dormir E vais fazer um percurso no mínimo de 400km Com 10.000 acumulado Esta é a versão A opção 10k E depois há a versão A opção Room E a Rome Tens um tempo limite de 36h Onde podes dormir Mais uma vez Mínimo de 400km Com 10.000 de acumulado Mas tens essa componente Do tempo máximo de 36h Para nós Para nós também existe a opção C É simplesmente ir curtir Ver até onde nos sentimos bem Depois tentamos apanhar um comboio Sem pressão Vamos ver o que é que se passa O que é que vai acontecer Por enquanto isto é um espectáculo O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A primeira vez que vai acontecer É que vai acontecer O que é que vai acontecer? Que é que vai acontecer? O que é que se passa Tiago? Já? Com dores de rabiosque? Não, não, mas é para prevenir. É para prevenir era em casa. É bom, Pinho. Olha, posso gravar? Posso. Isso. Vai nada. Estiveste a comer o quê, André? Barras de grão. Não, não, antes disso. Uma barra que tinha vindo do transibérico e que estava escondida dentro das coisas das barras e eu esqueci muito e só agora é que estava fora de prazo. Estava fora de prazo. Só agora é que estava fora de prazo. Ok, agora eu vou fazer assim, vou cortar para o momento onde estás a ter uma caganeira. Um, dois e... Ora, são agora 10h38, segundo o meu mapa de tempos, 10h38. para isto estar a correr muito a mal, temos que estar com 25km, estamos com 37. Isto basicamente, 518km, a dividir por 34h, dá uma média, comparagens contudo, de 15.1. Portanto, temos de ir girando e ver se isto dá para fazer. Até já. Tchau. 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 Paguei tudo, agora uma grande massa, mercadona. Põe no Speedwise, o que é isto? Olha, olha aqui, olha a bolonheza, está difícil de abrir, olha o papel. A última vez que eu comi a bolonheza, à porta do supermercado, atravessei o alentejo todo com o estômago. Olha para isto, melhor bolonheza que eu comi hoje, de certeza. Vai cheirar a chulé, meu. Vamos ter que o gajo é de ir ao restaurante a dizer, olha amigo, temos de sentar ainda mesmo. Só para que conste que tenho o cu todo molhado. Música 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 Só para mostrar a quem viu isto depois, porque é que eu estou a dizer que estás gostoso hoje, estás gostoso, está gostosinho, olha ele está tão gostosinho, olha aquilo, olha olha o ponto de situação, não digam nada, disse aos gajos para se calarem é este barulho Olha, 154 biscas, estamos com 3100 de acumulado, faltam 365 km A média sem paragens está nos 21 km, média total com as paragens está nos 18 km Para isto funcionar não podemos baixar da média dos 15.1 km, com as paragens incluídas e está-se a aproximar, vamos ver porque ainda falta a zona dura Até agora tem sido super fácil Até agora foi para meninos Portanto estamos, está aqui a listazinha, 154 km Vá, vamos chegar à Aroca daqui a uma hora Com uma margem de uma a duas horas Ainda é cedo para jantar, mas também não sei se há muita coisa a seguir a Aroca Porque vamos entrar no meio da sede O que não falta aqui é... Olha, não digas as neiras Que eu tenho poupis O que não falta aqui são ervas e palha para um gajo ter que comer à vontade Está não vale a pena, um gajo tenta fazer um documentário em condições O que mais vale vir sozinho? Não se aproveita nada Como é este gajo? Nada Fui Mostrar bem Entrae a Pisele ou não? Não Como é que se chama? Não Apenas Bela pizza, é como se chama? Bela pizza, é como se chama? Então vá, que eu já tenho fome! Ohhhh! Cá vamos, a saída louca carregados de pizza até às orelhas falta 20 km para o portal do inferno e até ao ponto e depois a saída louca e até ao ponto A grandeza é como se chama? A grandeza é como se chama? A grandeza Bem-vindos ao inferno! Vem aí o inferno! Agora sim! Bem-vindos ao inferno! 199 km 4.400 km de acumulado Umas 13 horas Desde que começámos E agora Vamos levar com uma rampinha Neste momento está a 12% Deve ir para os 20 km À vontade! Está feito! Bora Tiago! E o carrozinho agora? É o carrozinho! Merda! Ora! Resumezinho da noite! A GoPro estava bloqueada bloqueada, precisou de levar um kick-start, então não houve assim muita coisa de noite, mas basicamente foi uma noite com muita umidade, não choveu mas umidade, umidade, frio, umidade e uns 4 graus, estamos neste momento com 7000 e qualquer coisa acumulado, decidimos não ir a Castelo Branco, vamos ficar a brincar na Serra da Estrela, estamos agora em Vido, estamos a tentar decidir que subidas é que vamos fazer para completar estes 2000 e tal, 3000 metros que faltam, vamos lá ver se não chove, mas está aqui umas nuvens estranhas, olha estão uma chamada, deve-me ter enganado o caminho. Portanto, pior não podia ser, cabo, desviador partido, não tenho mudanças atrás, estou na quarta mudança mais pesada, e é isto. Ventania, ventania desgraçada. E o Pinto partiu o cabo, que estive lá atrás, e vai ali comar. Terceira ou quarta, mais pesada. Estamos tramados. E é isto. Não há um azar nunca vençou, não é? Assim que se diz? Não. Não? Como é que se diz? É isso aí. É? É? Não é que está precisando dizer que não é. Isto é outro. Isto é outro. É a linha da vizinha. É sempre que eu estou à minha. É a linha da vizinha. Jesus. É, está a ver? Estou chico. A barata da vizinha está na minha. Oba! Olha aí os pis, meu! Olha aí! Se a coisa que feriu os cagotes em mente. Vamos lá. Boa noite amigo, voilà! Em Louriga, tanto é isto que eu tenho, eu tenho isto. Tenho as pernas que parecem, sei lá, dois blocos de cimento, eu estou a desgraçar. A sorte é que há aqui uma coisa agora. Não, 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 não. Tenho as pernas que parecem. E aí Ora, estamos em Unhás da Serra. Estão 9.050 feitos de acumulados, 400 e qualquer coisa quilómetros e agora, pronto, em direto, eles não sabem e vamos ver quantos nomes é que me vão chamar. Pessoal, eu vou para a Covelland, por Unhais, a gente encontra-se no comboio. Agora já deixei meus companheiros, vou por Unhais, sim, fico já com o Everest em 10K feito e não tenho que fazer repetições na Covelland, eles decidiram ir para baixo, mas eu já tinha, há muito tempo, chegado a fazer a subida de Unhais da Serra, Seterrata e tal. Vamos ver como é que corre, está aqui a trabalhar ainda o Baquilhau Brás. Já tenho a segunda mudança, mais leve, depois já mostra a artimanha, porque senão era impossível estar a fazer o que vou fazer agora e acaba por ser mais fácil andar nesta mudança, a subir, do que no plano não consigo passar dos 24 km hora. Portanto, decidi juntar o útil ao agradável. Venha da Unhais, quando chegar lá ao cruzamento, acho que tenho os 10K e fica finalmente esta pedra, vou tirá-la do sapato, que já era a terceira vez que eu tentava isto. Da primeira, falta, foi falha física, tentei em dois dias, a dormir pelo meio, o segundo dia estava arrebentado e a segunda vez foi a começar na Serra da Estrela, para terminar em Sintra, fazer 500 km com 10.000, mas não estava lá psicologicamente, não estava lá, à andar de noite, não me estava a sentir seguro e há coisas mais importantes que a bicicleta. Quem não conhece esta subidinha de Unhais para o descida, tem uns ganchos muito porreiros, bastante inclinados, entre 10 e 15% e daqui a 5 km, mais coisa menos coisa, começa uma secção de esterrato que eu já fiz a descer, já fiz a subir de carro, mas nunca fiz a subir de bicicleta. A paisagem é esta, espetacular, isto deve estar a dormir um bocadinho, que a estrada não ajuda. Até fora do esterrato, é mega irregular. Uma pequena pausazinha, com um momento publicitário, que eu vi os youtubers, parece que eles fazem, para vos apresentar o Unvisible, para quem não conhece o Unvisible, que é, estão a ver a minha bike, parece. Que está à suspensa, mas não. Tem uma pequena pecinha em acrílico, que está um bocado suja agora, ok? Mas basicamente, serve para tirar fotos, é uma mariquice. Duas razões. Três razões que podem comprar. Primeiro, dar umas fotos porredas. Segundo, porque me estão a ajudar. Eu gostava de seguir uma profissãozinha ligada ao ciclismo. E terceiro, porque cada Unvisible vendido, estão a contribuir para uma instituição de solidariedade. O mês de Fevereiro foi o cantinho da Milu. Este mês está a ser a associação entre gatos. Portanto, se quiserem, passem. Eu vou meter o site lá em baixo, como os youtubers também fazem. Depois é só clicarem e passam lá. Vai começar. 1.804 metros em Macadamne. Ou grevam, ou terrasse, ou BTT, ou o que quiserem. Último esforço. 1.140 metros. Depois de 10.000. Agora, virei aqui para o Mantegas já um bocadinho, para fazer os últimos metros. Ah, na minha cabeça, queria ter ido lá acima, à torre. Mas está uma verdadeira tempestade. Não vale a pena arriscar. Se o vento está aqui assim, aos 1.600, aos 2.000, provavelmente está a pior. Portanto, já estamos a chegar a ver se eu consigo tirar uma mão do guiador para mostrar o GPS. 10.440 metros. O que é que te falta o André? 308 metros. 308? Então, a mim falta mais. Peço desculpa, eu percebi mal o do André. Faltou-me 308. É a belaÇona e à torre. 5.680. Inédito! Está! Já está! Anda cá meu, já vi um gajo morrer Música Música